Essa fita não consegui entender Até porque nem meu mano eu chego E nessa eu sou sagaz Deram um terceiro por dó só pra você apanhar mais Aê, cola pra cá e muito barulho para Strats e Crow Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Batalhar em cima de um pesado é foda Aí então, deixou lá o caldeirão Só sai um vivo aí agora, caralho Só vai sair um vivo agora, hein, mano Mata ele, caralho Suave, mano Marcha, família, vamos que vamos Alguém vai matando quem, mano? Vamos assistir essa caralho aí Boa tarde, Batalha da Leste Boa tarde, Batalha da Leste Boa tarde O jogo não é joga em pó Rima eu vou pôr só pra decompor Olha como eu faço verso com amor Mas eu tô aqui pra cumprir o meu papel Tá lindo o pôr do sol, cê vai morrer Hoje eu vou te pôr no céu Cê não é pronto, mas eu sou Corinthians Eu sou Titã Olha a rima que exala Exalta samba É o samba que nós exalta Hoje o que o Jesus Black Morre pro Leste Tchala É, tivesse decorado mais Pra você tentar Mandar uma rima mais sagaz Cê vai me pôr no céu Mas deixa eu te falar Eu sou um anjo de asas negras Deixa que eu vim de lá Então, já fica fácil cê me pôr no céu Por isso agora, mano Sente o gosto do céu Porque façamos assim Você não precisa me pôr no céu Porque o céu já habita em mim Então, hoje eu te distraio Agora eu falo sem rima mal pra caralho O jogo não é já quem pôr Realmente, meu mano Por isso agora que hoje eu tô te matando Se não é já quem pôr Avisa que não tem queda Que o papel que eu escrevo Tá acabando com as pedras Goal Maravilha Aê Aô, gosta assim Toma, porque vocês gostam mais Barulho, quem gostou das imagens de Sprat Pesado, mas é do mundo Diferenciadamente, barulho, quem gostou das imagens de Kroon Começa Vamos puxar isso aí Eita, todo mundo morto Levanta a mão E o MC ganhou primeiro E ele te bateu sem dó Segura o P.O. Segura o P.O. Mata ele, cara E no Joaquim Pô Eu não vou decompor Eu vou compor de novo Ou seja, mano Hoje eu te mato Fica fácil Eu sou a xereja do bolo Mano E na verdade, mano Agora é uma fita que eu vou ter que te explicar Até porque, mano No Joaquim Pô Que você falou, mano Eu para pra pensar E no Joaquim Pô Da minha quebrada Era diferente, mano Vou te explicando Uma fita que agora Eu vou consumindo e interpretando A tesoura Era instrumento de assalto E a pedra Não é a que cê garimpa Geralmente ela é do cachimpo E a própria ficha Que nunca tá limpa Eu tô de novo na sua frente Calma que agora, meu mano Eu chego Eu mostro o bagulho Aqui vai ser mais quente Tipo o Sante Eu vou te matar, meu mano Por isso agora Eu vou te falar Não é o Joaquim Pô A vida é para o ímpar Escolhe qual da mão Que você vai jogar Calma um bolão, irmão 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 Vem, 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 vem Uou Uou Assim, ó Independente dessa rima Eu faço por isso Que agora eu vou ter que te explicar Você falou de Joaquim Pô Falou de ímpar É dois MC, a batalha em par Mas você não entende que eu faço as dobras Agora você se comprometeu Era já quem pô Toma cuidado que os menores da minha quebrada sonham com a mão de Deus Você não entende Pode vir agora, essa é a minha vez O CROI tá contando Com um jogo que é japonês Mas agora eu te amassei Porque eu sou MC, a pedra é no cachimbo E eu bagunçando, acendo igual o saci Você vai morrer Pode vir que eu sou verdadeiro O B.O. é o Max Eu te bati no segundo, te amassou no terceiro Não sinto terceiros Só pra ganhar de você, CROI Mas infelizmente, quando eu te mato Eu prefiro ler CROI O terceiro! Terceiro! Terceiro, CROI! Segurou, velho, né? Calma, calma, porque não foi aquela força total Só pra confirmar Barulho que gostou das imagens do CROI Barulho que gostou das imagens do CROI Mas é o vai, caralho Pode parar, vai por mais Quem quer terceiro alto de cabuloso, grita o quê? CROI 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 Quatro vezes, duas vezes, certo? Vamos que vamos, família A batalha tá da hora Vem te dar com a mão pra cima Vamos aí Dá o cabelo aí, negão Na moral O que o cara ensinou lá? Eu vou com o jogo Brigando com o Frieza Chama lá de que dá, mãe Pode chamar, pode chamar Um pra ficar assim, caralho Assim, ó Ó, ó Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai, uou Uou Nossa, aí, caralho Uou Eu vim pra trazer pra você a dor do infarto A dor do infarto, eu sou escuridão Mas cago a luz do parto A luz do parto, por isso que eu parto daqui Como se fosse exódia Hoje em dia eu parto esse missi Só que são dois versos humanos Por isso você é a luz do parto Na verdade eu falo muito Eu sou a escuridão de um quarto Ou seja, meu mano, cê sabe Que agora eu rimo de novo A escuridão de um quarto E toda a voz de um povo Não liga pra terceiro Agora nós te mata Você é a escuridão de um quarto E eu sou o conforto da sala Mas você não entende? Então pode vir agora Seu escroto Você é a luz Eu sou a escuridão No fim das contas Eu não vivi sem o outro Realmente Na sala você pode até estar E como eu falei Nem meu mano Um trocadilho Numa sala de estar Mas uma fita nem meu mano Que você até não parou pra pensar Pra toda sala Lá confortável Eu tenho uma responsa Que tira de lá Que tira de lá Seja inteligente Não pega na arma Vai para a sala Mas sim pra estudar Isso você não entende Como eu faço? Agora esse aqui é a calma Aprendi com a rua Mas aprendi na escola de aula Realmente meu mano Eu não estudava Quando eu era periferia Só que quando eu cresci Virei MC Eu aprendi pra que a caneta servia Ou seja, mano Tá ligado que eu segui em frente Entendia pra que servia Me ajudar a não ser servente Olha como se agora você Vai servir-se Tomando um pantilando Na sua cara Certeza que isso é self-service Mas você não entende meu mano Agora você é vagabundo Na escola eu estudei Malandro estudado É capaz de revolucionar o mundo Legal meu mano Só que a primeira foi do JP E na segunda Você ia ter sabor Essa fita Não consegui entender Até porque né meu mano Eu chego E nessa eu sou sagaz Deram um terceiro por dó Só pra você apanhar mais Barulho pro terceiro Rápido a milhão Comprou 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 Vamos lá Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de Kroos Barulho quem gostou das rimas de Kroos Barulho quem gostou das rimas de Kroos Pesado Kroos Para a próxima fase Certo Barulho pro Kroos Também Graba